Mais que a dor do amor Viver a dor me doeu Eu quero mesmo é ser feliz Amar, amor Quem não semear Não vai colher Ai de quem é um E nunca ser a dois Por não saber Quem irá me valer São pessoas, é a caminhada Quem irá me valer É o sorriso que guardo comigo Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo Mais que a dor do amor Viver a dor me doeu Eu quero mesmo é ser feliz Amar, amor Quem não semear Não vai colher Ai de quem é um E nunca ser a dois Por não saber Quem irá me valer São pessoas, é a caminhada Quem irá me valer São meus sonhos São meus sonhos No pó da estrada Quem irá me valer É o sorriso que guardo comigo Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo Quem irá me valer São pessoas, é a caminhada São pessoas, é a caminhada Quem irá me valer Quem irá me valer São meus sonhos No pó da estrada Quem irá me valer É o sorriso que guardo comigo Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo Quem irá me valer Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo Quem irá me valer Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo É o segredo de fazer amigo Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo Quem irá me valer É o segredo de fazer amigo É o segredo de fazer amigo